Os olhares atentos revelam a curiosidade sobre um tempo distante, quando o planeta Terra era habitado por outros seres vivos. Descobertas científicas que aproximam o passado e o presente em um mesmo lugar. Achei muito interessante pelo fato de eu nunca ter vindo aqui antes de ter descoberto muita coisa. É bem legal ver o que a gente não conhece. Você imaginava que aqui no lugar onde você mora, aqui na região onde você mora, pudesse ter dinossauros? Não, não imaginava. O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM está localizado na 4ª Colônia, no interior do Rio Grande do Sul, uma região composta por nove municípios rica em fósseis. Visitar o CAPA funciona como uma aula fora da sala. Acho que é importante que os alunos percebam que produzir ciência não é da noite para o dia. Aquilo que a gente estuda na escola, nos livros didáticos, passa por esse trabalho que esses pesquisadores aqui do CAPA estão fazendo. Então, a gente deve muito à ciência por esse conhecimento. É muito bom para a gente poder atuar dessa maneira, porque a gente consegue dar um retorno para a comunidade. Então, a pesquisa que a gente faz não fica limitada ao mundo acadêmico. A gente consegue fazer essa tradução para o público geral, até para eles reconhecerem a importância do nosso trabalho e também valorizarem o patrimônio da região. Patrimônio que fez John Lee se encantar pela paleontologia ainda criança. Hoje, ela estuda biologia na UFSM e é uma das monitoras de visitas guiadas do CAPA. Desde pequena, como eu sou aqui da Quarta Colônia mesmo, eu acompanhava essas descobertas, eu sempre tinha bastante interesse. E hoje, estar aqui podendo trabalhar e participar da parte de exposição, nessa parte de extensão, ter contato com os alunos é bem legal. Foi uma realização muito grande para mim e, com certeza, uma realização de sonho muito legal. Os visitantes viajam pelas diferentes eras da história. A exposição apresenta réplicas e fósseis originais das espécies. Mais antigos do mundo, então, apesar de ter os guardados de salas, em questão de tamanho, a gente tem os mais antigos que depois mostram mais para frente. Tudo isso é resultado do trabalho longo de pesquisadores que se dedicam a responder algumas perguntas. A qual espécie pertence? Há quanto tempo viveu? Mas, para isso, existem etapas a serem cumpridas. A gente vai até os afloramentos, que são esses lugares onde a gente encontra os fósseis. E, após encontrar ele, a gente começa a escavar ao redor, utilizando principalmente uma talhadeira e um martelo. E vai construindo estruturas parecidas com essa, que é um cogumelo. E aí a gente vai passar juta e gesso ao redor para poder fechar e trazer até o laboratório. E chegando no laboratório, a gente vai começar a abrir essa estrutura de gesso e vai utilizar algumas ferramentas para ir preparando, ou seja, retirando o sedimento da volta do fóssil para depois poder estudar eles melhor. E a tecnologia é aliada das descobertas científicas. Tomografia computadorizada e impressões 3D trazem informações que ajudam a compreender características dos animais extintos. Quem visita a exposição aqui no CAPA, tem a oportunidade de conhecer os fósseis de alguns dos dinossauros mais antigos do mundo. Como esse, o Buriolestis shoots, uma espécie carnívora que viveu aqui na região há mais de 233 milhões de anos. O nome é uma homenagem à família Buriol, os proprietários do sítio em que foi encontrado. Para nós foi uma grande surpresa que a gente passe toda hora, que não olhe o interesse dos fósseis encontrados ali na natureza tão importante. Então, para a nossa família foi uma grande honra levar o nome desse fóssil para a nossa cidade, nossa região, município, o mundo todo. Esses fósseis aqui têm muita importância no contexto mundial. Por conta disso, a gente tem como produzir estudos bastante relevantes, importantes para a área. Por conta desse patrimônio fossilífero que é único e muito importante. A atuação do CAPA na Quarta Colônia fortalece o sentimento de pertencimento das pessoas com o lugar onde vivem. Com a construção do CAPA e a nossa parceria com a Universidade, os nove municípios fazendo essa parceria, ele traz a Universidade para dentro dos nove municípios com os projetos de extensão. O CAPA, ele deu, eu digo, uma nova motivação para uma região toda. A singularidade geológica da região coloca ela como uma aspirante Unesco de Geoparque Mundial, reconhecimento que trará avanços para o turismo e a cultura local. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti